Fala galera, vamos lá, eu sou Wellington Júnior, sou de Física, EXP Resolve, estou na área, temos aqui uma questão, ENEM 2013, primeira aplicação, o circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora que nesse momento aqui está aberta, não permitindo que essa lâmpada funcione, quando eu ligo a chave, então eu vou tirar essa chave agora e trazer para cá, fechei a chave, a lâmpada acende quase que instantaneamente, irradiando calor e luz, popularmente associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste de corrente elétrica, ao atravessar o filamento da lâmpada e a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar, essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente, de acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado com a rapidez de quê? Veja só, o fato da lâmpada acender de maneira instantânea está relacionado à alta velocidade dos elétrons, que se movem em todos os pontos do circuito, quando eu fecho o circuito, o fluxo de elétrons forma um campo elétrico em todos os pontos desse circuito, gerando assim corrente, tá? Então, saindo do ponto A, passando pelo ponto B, passando pela chave, passando pelo ponto C, inclusive a lâmpada que vai acender de maneira instantânea. Com base nisso, a resposta da questão é a letra C, ok? Campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito, ok? Vamos ver os outros itens? Cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada, as cargas positivas, olha lá, falso letra A, ok? Letra B, a bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada, olha lá, o filamento aqui, ele simplesmente se aquece, é uma propriedade de metais, de alguns materiais, que é chamada de lei de Kischoff, em que a energia irradiada é proporcional à temperatura à quarta potência, ok? Ou seja, um certo material começa a emitir luz dependendo da sua temperatura, tranquilo? No filamento é isso que acontece, então não pode ser resposta a letra B de bola, tá? Letra C, já vimos aqui a resposta. Letra D, um fluido elétrico? Um fluido é um corpo líquido ou um corpo gasoso, ok? Fluido elétrico? Não, resposta falsa aí. E letra E, as cargas negativas móveis, notem, atravessam o circuito, olha lá, para fazer o filamento aqui, né, ó, da lâmpada, para fazer a lâmpada acender, eu tenho que ter um campo elétrico em todo o circuito, ok? Não apenas cargas elétricas atravessando o circuito, né? Cargas elétricas e fluxo de elétrica, corrente, tá? Então, ó, resposta da questão, só para confirmar, letra C de casa. Valeu, galera, até a próxima, hein? Tchau, tchau!